A gente chegou e levantou o castelo. Silêncio, silêncio. O professor chegou. Silêncio. Chegou, professor. Vamos começar a chamada para a aula de história do Brasil. Seu Dedé? Presente, professor. Seu Didi? Presente, professor. Seu Zacarias? Eu não trouxe o presente. Em que ano que foi descoberto o Brasil? Em 1500. Mas hoje, Caifação deve estar 250, 320. Atenção, já para a bagunça aqui. Vamos começar a aula de história do Brasil. Vamos lá, garotas. É lindo recordar A nossa história com seus trechos importantes Diz Assim como O descobrimento O descobrimento foi ele No nosso corral gigante Corral gigante, pela palavra No dia 9 de março Pode mudar, hein? No ano de 1500 O que que teve? Está nos carros do pé de Portugal Isso Três e caravelas Três e caravelas Rodadas por Pedro Alvarez Cabral Que beleza Na forma de calmar os dias Afastando-se da costa Por quê? Evitando a calmaria Calmaria é falta de vez Calmaria é falta de vez Beleza Dia 22 de abril Dia 22 de abril O que que tem? Pedro Alvarez Cabral É bonito, é Descobrir Quero saber, descobri o quê? O que? Nosso apagulou a trada Muito do lado Tudo do lado Que beleza, gente Vida é direto Que o outro nome? Depois, terra de Santa Cruz Valaiá também não tem Valaiá não tem na história do Brasil, gente Mas tá bonito, eu vou nessa Valaiá 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 Vamos continuar Trazia 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 Pra dar a sua frota Hein? Conhecimento Diga um deles, um deles Entre eles destacamos Meu,�入 Brasil Nem a ExagCC Que foi o grande Talento É O Diário da Via Que que tem o Diário? Ele mesmo escreveu Bonito Vamos lá gente Quanta beleza se encerra Nessa linda terra De quantos mil Daí é a escritura dela Que não tomou mais um beijo Glória Assim na história do Brasil De novo Quanta beleza se encerra Nessa linda terra De quantos mil Daí é a escritura dela Relatamos mais um trem Que glória Isso Mais uma história Vamos repetir É lindo É lindo Aí tá vendo gente que bonitos As crianças tão cantando tudo direitinho Agora vocês têm Seu Tv, seu Didi, seu Zacarias Vem à escola só pra comer berê A projetão não é mais aquele Toma a parada A projetão não é mais aquele Silêncio Palma para ele Silêncio Palma para ele O que é que se parece com ele Palma para ele Bonita a Cuica, hein? Tá bonita Cuica tá nova Vaquinha no bairro O negócio é não falar mal das vizinhas Isso é bloco de bairro, gente Não, mas tá bom Cuica Tá beleza Mas não vai fazer fofoca com a vizinha, hein? Vamos fazer nosso carnaval Embalo, embalo Dona Maria Tá com bronca da vizinha E manda a mesma pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha Ouço duro de ruê Chama a Maria de Maria Vai com a sua Eu sei Mas Dona Maria Começou a imaginar Um apelido que não fosse popular E aí, quando a vizinha Enche a cara de pitu E passa na esquina É o maior sururu Foi um mesinho só Peraí Pega ela Pega ela Peraí, gente Pega ela Peraí Pega ela Então vai Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Dona Maria Dona Maria Tá com bronca da vizinha Eu vou explicar E manda a mesma pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha Ouço duro de ruê Chama a Maria De Maria Vai com a sua Eu sei Dona Maria Começou a imaginar Pra se vingar Um apelido Que não fosse popular E aí, quando a vizinha Enche a cara de pitu E passa na esquina É o maior sururu Lá vai A garrafa de duas pernas Pega ela Peraí Peraí Pega ela Peraí Peraí Pega ela Não faz isso Pega ela Peraí Pega ela Peraí Vai cair Vai cair Olha lá Avala Não faz isso Peraí Pega ela Peraí Pega ela Peraí Pega ela Segura Pegue Peraí Pega ela Ela caiu no morto, ela tá cheia de cana Tá cheia e tá com sangue Vai dar Vai dar boa coisa pra misturar o que será Olha ela Ela caiu, rapaz Apareceu o forego Nossa senhora Isso já tá blamando Nossa senhora Vai dar um bicho Vai no estômago de esponja Vai gostar de beber assim no mar Tira a coxa do garrafo Consciência língua, malandro A música é um estado de espírito Vamos à luta, vamos à luta Ai flor, flor Que um dia eu vi morrer O amor Voltou a acontecer Voltou para vencer Sem marmo separação Foi a maior consagração Eu é que sou rei Eu sou rei Eu é que farei a união Desfraudarei a cor azul do meu pavilhão Um amor em cada coração Diz macia Deixa aí, deixa andar Deixa vir, deixa estar Pode ser E se for é o amor Se não for, deixa aí Vai Nossa, bonita O que é preciso é viver Morrendo de amor Porque o amor é o nosso rei O nosso rei Porque é de lei O nosso rei Imperador Alegria, moçada Alô, camisa verde Ai flor, flor Que um dia eu vi morrer O amor Voltou a acontecer Voltou para vencer Sem marmo separação Foi a maior consagração Eu é que sou rei Eu sou rei Eu é que farei a união Desfraudarei a cor azul do meu pavilhão Um amor em cada coração Diz pra moçada, diz Deixa aí, deixa andar Deixa vir, deixa estar Pode ser E se for é o amor Se não for, deixa aí Vai O que é preciso é viver Morrendo de amor Porque o amor é o nosso rei O nosso rei Porque é de lei O nosso rei Imperador Pela luz Pela luz E aí? Ay Say Ay 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 Det Am Ay Employee Ay Of Quem beijou, beijou, não beijou, não beija mais A viúva está pedindo larga Beijou, beijou, não beijou, não beija mais Todo morro anda triste com a passagem do Figueira Um fiel representante da camada brasileira O seu último pedido foi um caixão de madeira Um escudo do Flamengo e a bandeira da Mangueira Quem beijou, beijou, não beijou, não beija mais Quem beijou, beijou, não beijou, não beija mais Ele foi um bom esposo, ele nunca foi mau pai Veja como tá charmoso, nem parece que já vai Olha só como tem vela, fartura, olha como tem coroa Mas já tem vagabundo naquela É que a viúva é muito boa Tira o olho, Vizera, tira o olho Beijou, não beijou, não beijou, não beijou, não beija mais Ô, Kumari, até o final do velório eu queria bater o papo a sua peça Ah, depois, depois, depois Depois eu vou na cozinha, tá, tá, pode deixar, Kumari Quem beijou, beijou, não beijou, não beija mais Quem beijou, beijou, não beijou, não beija mais O velório tá formoso, tem cafezinho gostoso E os parentes comendantes, a herança dos saldozes O que o pessoal não sabe, que o malandro era fogo E gastou tudo que tinha Calma, fala a base, calma Tá aqui o meu cartão, qualquer coisa que a senhora precise De sete às dez no meu escritório lá, não tem problema Não chora, não chora, é assim mesmo É menos um a sofrer o preço da gasolina, velho Sabe como é que é o negócio? Tá com o que é agora, velho? Aí viemos aqui pra crescer e morrer, né? Esse pirulidado, vai lá, não sei nada, foi pro mundo melhor Lá ele tá com o que é, tá dando de nuvem, nuvem não gasta gasolina Vejo o que a vida foi fazer de nós Não há mais tempo de ficar a sós Nem ouço mais da sua boca Gosto de você, criança louca Vamos juntos, então Vejo o que a vida foi fazer de nós Pois é Não há mais tempo de ficar a sós Nem ouço mais da sua boca, meu bem Gosto de você, criança louca Gosto sim E por gostar só me maltrato E assim O meu destino foi ingrato Ao me dar você Mesmo sem querer Gostando tanto, bem sei Fui lhe perder E do nosso amor Resta coisa pouca Vejo o que a vida nos fez Criança louca Vambora! Vejo o que a vida foi fazer De nós Foi fazer de nós Pois é Não há mais tempo de ficar a sós Linda mulher Nem ouço mais da sua boca, meu bem Gosto de você, criança louca E por gostar só me maltrato Vejo o que a vida foi fazer De nós Não há mais tempo de ficar a sós Nem ouço mais da sua boca, meu bem Gosto de você, criança louca Gosto sim E por gostar só me maltrato E assim O meu destino foi ingrato Ao me dar você Mesmo sem querer Gostando tanto, bem sei Fui lhe perder E do nosso amor Resta coisa pouca Vejo o que a vida nos fez Criança louca Com o coração, vai lá Chora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sentimento Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Zé Ferreira Oi Esse samba é o teatro brasileiro Teatro brasileiro Mas não foi pra avenida Esse não Mas vamos botar na orelha da rapaziada agora Vamos nessa Eu sou alegria Sou o popular Intelectual E há quatrocentos anos No país do futuro Sou a grande paixão Fala, Zé Ferreira Eu nasci na catequese Participei Da abolição Ah, independência Eu assisti Em tudo que acontece Até hoje eu estou aí Fala da vila Ah, independência Eu assisti Em tudo que acontece Até hoje eu estou aí Eu sou da guerra Pela paz A minha luta É pela vida Meu grande palco Minha gente É a avenida Eu sou atriz Eu sou ator Sou sambista Verdadeiro Eu sou O teatro brasileiro Eu sou atriz Eu sou ator Sou sambista Verdadeiro Eu sou o teatro Eu sou o teatro brasileiro Beleza, Zé Ferreira Fala, Zé Ferreira Eu sou o teatro brasileiro Eu sou atriz Eu sou ator Sou um sambista Verdadeiro Eu sou o teatro brasileiro João Caetano Carlos Momes Isso, bonito Clara Nunes Beleza Castro Alves São Paulo Maria Della Costa Maria Della Costa Teatro brasileiro e comédia Lá em cima Peixinguinha Teatro respeitado Tuca Tuca Teatro Eu sou a galera Na Bahia Negra Besta Tem a boca torta e diz que fala Inglês? Diz que foi criada nos estates Para ela mil que leite Deformou meu português Ela Vê se pode Deita Antes de dormir tem que tomar Um dia Quando é de manhã Tá tudo feito Vou na cama Com biscoito E ela faz Um break fast Ainda me pede Que Que arranje Cueca Queela Ice cream Mortanduela E um tal De coffee com milk Vê se dá pé Já tô na bronca Ela diz que é artista É toda americanista Qualquer coisa é Yeah, yeah, yeah Veja você Nega corrupta Nega subversiva Mais Mas seu amor Me martiriza E eu vou ter que aprender inglês Oh yes My forever Dance In the world Fashion way What's Day My Tenha boca Torte E diz que Fala Fala inglês Que nega Imagina Que depois de aprender A língua do morso Eu vou ter que falar inglês Que é a língua da califóris Agora fiz matrícula Num curso de audiovisual Cheguei lá E o cara falou Que casa era house Imagina Dizendo que é house Uma coisa Que todo mundo Tá vendo Que é gases Já tô na bronca Ela diz que é artista É toda americanista Qualquer coisa É Yeah, yeah, yeah Pois é Negra corrupta Negra subversiva Mas Mas seu amor Me martiriza E eu vou ter Que aprender inglês Dance Acho que eu já tô And you all Fashion way What's Day My Tenha boca Torte E diz que fala Ingrês Quero saber desse papo A procurar sua turma Comigo não Negra A negra disse Que só casa comigo No dia que eu aprender O verbo de my love E ela falou Que eu tinha que conjugar O verbo E eu não tenho capacidade Pra julgar ninguém São simples seres humanos São simples seres humanos Nascido no berço Do esquindor E criado no terreno Dos erigduns Modéstia E eu não vou conseguir Parar inglês nunca A negra ainda me disse Que é republicanes E votou no Ronald Reagan Hum Tá vendo Quando eu fui falar O nome do homem Peguei um Torcicório Nas línguas Negra besta Aí Ah essa não Mas a negra É boa Mas não dá Não adianta levantar o braço Se não cantar agora direitinho Não vai a lugar nenhum Eu fui rei Escravo de Jó Fiquei Fui no idor Orote Achei Tirandeiro Oote Amém Atirei O pau O gato Berromial Ela admirou Será o de trás Pois não passarás Tá alegre agora hein Trego em cruz Passa Passa Gavião Teresinha De Jesus Todo mundo é bom Eu entrei Entrei na roda Dança E não E não sei dançar Então Tereza me deu a mão Mas apareceu a margarido Leola Tarara que gente De mar Vamos todos Se andar Que o mal passará Vamos O anel Era vivo E se quebrou A bomba explodiu Finúcia E o mundo Acabou Vamos gente Alegria né Eu fui Rei Estrago De Jó Fiquei Fui no idor Oró Voltei Mas tudo Acabou Chorei Hoje vai estar Água Sol Rodando Olha que bonitinho Mais depressa Então vamos Não depressa De mar Cuidado Pra não cair Gente Forte Forte Pra acabar Eu fui Rei Estrago De Jó Fiquei Fui no idor Oró Voltei Mas tudo Acabou Chorei Pois já estava Só Chorei Pois já estava Só Chorei Pois já estava Só Quase que eu chorei Tá vendo? Tão bonito Tão bonito Criança Fica quieta Fica quieta Meu culpado A malandragem Tá nisso O dia que todos Os tristes Quiserem juntos Toda tristeza Vai ser acabado Quem espera tempo bom É sertanejo Tem tanta coisa que eu gosto Mas faz tempo que eu não vejo Quem espera tempo bom É sertanejo Tem tanta coisa que eu gosto Mas faz tempo que eu não vejo Gasolina no carrão Gasolina no carrão Faz tempo Faz tempo No chuchu com camarão É isso aí rapaz Faz tempo Fogareiro a carvão Acabou Vai tomando não Faz tempo Uma nota de barão Faz tempo Tem tanta coisa que eu não vejo É sertanejo É sertanejo Tem tanta coisa que eu gosto Mas faz tempo que eu não vejo Carne seca e feijão Tô com a boca cheia dada E não vai comer Faz tempo Um pelé pra seleção Tô procurando que nem louco Faz tempo Chuva boa no sertão Olha só um benedito Faz tempo Um abraço no João Bença titio Bença Bença Faz tempo É É Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo É É Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo Quem espera tempo bom É sertanejo Tem tanta coisa que eu gosto Mas faz tempo Quem espera tempo bom Fala nós aí É sertanejo Tem tanta coisa que eu gosto Mas faz tempo que eu não vejo Vai por uma O meu time campeão Nunca mais Faz tempo Um amor no coração Faz tempo Solução pra inflação Não tem não Faz tempo Para os índios proteção Sem brinques Faz tempo É É Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo Faz tempo Que o tempo não dá Um tempo Rapaziada não tá se entendendo Faz tempo Que o tempo não dá A gente quer explicar Mas não dá pra entender O ricaço na prisão Minha luz de lampeão E o dinheiro do povão Minha casa prestação E esse negócio de, sei lá, essa fofoca de música estrangeira O nosso sambão tá pra trás, meu pai Periquito tá invocado, escândalo no viveres Grande acontecimento, comentário da candinha extra Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Grande acontecimento, comentário da candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar E agora, e agora, como vamos fazer? O lindo louro bateu asas e voou Ele não era sério Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Grande acontecimento, comentário da candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Grande acontecimento, comentário da candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar E agora, e agora, como vamos fazer? O lindo louro bateu asas e voou Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar E aí-ei-ei, ei-ei-ei Vai ter fofoca assim no mar pro arara do Tomas Mat turbo e video O poitado e hooky seu Periquito já arrumou urubu, já arrumou as quadrilhas Pra dar bolacha aí, chamou gaivanto e tudo E pior que a dona coruja fez os doces Fez um bolo de alf Express de 1 metro e meio Aí, meu deus do céu Como é que vai ser? Vai ser uma fofoca? As pombinhas já tão depois debochando O galo, o galo falou se é aquilo galheiro Com a minha espreguinha, dois de bolacha, né? Isso vai ser fogo, o papagai já sabe Ele quando não dá a picada na entrada, dá a picada na saída Isso aqui não pode, meu Deus do céu Não é nada disso, rapaz Eu gosto dela, mas não sou gamado Não sou baú pra estar guardando segredos Comigo não, rapaz Vou soltar os bichos Fala um pouco, mas me comunica Gente, muita véspera de nada, rapaz Que isso, rapaz Vamos cantar todo mundo Vai, gente Se quer saber porquê Eu me encolho e me caro Vou lhe dizer porquê Mas escuto do que falo Existe gente por aí Nada sabe muito, diz E como diz um prazer elogiado Porque é palhaço ou louco Se quer saber porquê Se quer saber porquê Se quer saber porquê Eu me encolho e me paro Vou lhe dizer porquê Mas escuto do que falo Existe gente por aí Nada sabe muito, nada sabe muito, diz E como diz um prazer elogiado Outro é palhaço ou louco Já sabe então qual a razão Ligue não Se calado incomodo Eu sou assim E peço perdão Já sabe então Qual a razão O que ouço Mas que falo Ligue não Se calado incomodo Eu sou assim E peço perdão Se calado incomodo Eu sou assim E peço perdão Se calado incomodo Vamos se despedindo A saideira, saideira Paga despesa Tá acabando Paga Se calado Não adianta reclamar agora Porque Um bagote de dinheiro Rapaz Como é que você quer reclamar